Operação Greenfield e Paulo Guedes. E de repente tomou-se de vaidade de tomar conta da economia brasileira. Paulo Guedes em 1980. Não há o único professor do Paulo Guedes que explique essa maluquice que ele está aplicando no Brasil. Sobre esses fundos de pensão. Vou voltar a Brasília agora. Vou voltar a falar com o Délio Rocha, que vai trazer para nós informações a respeito de um trabalho do Ministério Público Federal que está investigando Paulo Guedes, o futuro ministro de Jair Bolsonaro, caso seja eleita, evidentemente. Délio Rocha, como é que é essa investigação, Délio? João Elson, olha, Paulo Guedes, que é o guru econômico de Jair Bolsonaro, também conhecido como o posto em Piranga do candidato do PSL, há uma suspeita contra ele que, num período em que ele comandou, João Elson, empresas de financiamentos. Ele foi acusado de ter recebido de estatais, de fundos de pensão estatais, como da Previ, do Banco do Brasil, da Funcef, da Caixa Econômica, do Postales, que é dos Correios. Pois é, ele comandava empresas de investimentos que receberam um bilhão de reais desses fundos de pensão estatal, e esse dinheiro teria sido investido em algumas empresas que não renderam lucros para os fundos de pensão. E também Paulo Guedes é acusado de ter tido um lucro abusivo, muito grande, conforme o Ministério Público Federal, inclusive, teria usado dinheiro para invertir uma empresa de projetos educacionais que pertencia ao próprio Paulo Guedes. E um dos serviços prestados por essa empresa que recebeu dinheiro dos fundos de pensão, um dos serviços prestados é exatamente de palestras, palestras que foram contratadas por um valor abusivo. Só em 2011 e 2012, essa empresa educacional consumiu 12 milhões de reais para pagar essas palestras, e um dos principais palestrantes dessa empresa era exatamente Paulo Guedes. E agora o Ministério Público está investigando para saber quanto Paulo Guedes, ou se ele recebeu e quanto ele recebeu por essas palestras. Além disso, o Paulo Guedes é acusado pelo Ministério Público de um negócio fraudulento envolvendo a negociação de créditos imobiliários sem lastro e sem garantia para quem comprou esses créditos imobiliários. Portanto, Joelson, essas são as informações que a gente tem sobre Paulo Guedes e essa denúncia e essa investigação do Ministério Público Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou as investigações sobre Paulo Guedes na Operação Greenfield. A terceira turma da Corte acatou o pedido da defesa e decidiu por unanimidade conceder um habeas corpus ao Ministro da Economia para travar as apurações. Na prática, isso significa que o caso foi encerrado. A Procuradoria da República, no Distrito Federal, investigava se Guedes teve participação por meio de uma gestora, da qual era sócio, num esquema que gerou prejuízo a fundos de pensão e investidores entre os anos de 2009 e 2013. De acordo com a defesa, não cabia ao gestor escolher os investimentos. Em nota, os advogados de Guedes classificaram a decisão como uma vitória da sociedade e do direito de defesa e afirmaram que os atos do ministro foram íntegros dentro das regras de mercado e do mais alto padrão ético. Privatização dos Correios O ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou hoje ao Palácio do Planalto o projeto de lei que permite o processo de privatização dos Correios. Antes de chegar ao Congresso, a proposta ainda vai ser analisada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e pela Casa Civil da Presidência da República. Esse projeto que vai dar condições de entrar num processo de privatização para o ano 2021. O Brasil hoje, Luiz, é uma espécie de quarteirão que está pegando fogo. Tem bombeiro por todos os quatro lados do quarteirão para apagar o fogo e tal. E tem uma casinha lá na esquina que o fogo não chegou ainda. E o dono resolveu ter uma ideia genial. Botou uma placa Ventes na porta. Evidentemente, o especulador tem para todo gosto. Vai chegar alguém e vai olhar essa placa de Ventes, olhando ali o incêndio, e vai dizer que essa casa vale 100, eu vou pagar 5. Porque se o cara quer vender no meio desse incêndio aqui, é porque ele está achando que não vale mais a 5. Aí o cara diz assim, mas ela vale 100. E tal, e conversa, vende por 7. Mal comparando, se o Brasil hoje vender, ele vai fazer exatamente isso. Na maior fuga de capital da história, com todas as agências, vendo que o Brasil está indo para iliquidez na sua dívida pública, a aversão a risco. A maior da história, os nossos ativos estão valendo nada. Vender agora é picaretagem. Só se explica com ladroeira grande. Cira Rosalva, pelo YouTube, pergunta o que falar sobre a privatização dos Correios? Veja, é de novo um crime grande. Aí veja bem, os Correios fizeram muita merda. Desculpa aqui a expressão, fizeram muita bobagem. Os funcionários dos Correios deixaram a ladroeira se encastelar na alta direção, caladinhos ficaram, caladinhos não denunciaram. E isso é que acabou predispondo a opinião pública brasileira a aceitar a privatização dessa instituição que tem status constitucional. E veja, os Correios hoje são superavitados, dão lucro. E os Correios não dão lucro porque entregar uma carta em Ariquemes ou entregar uma encomenda em Rondonópolis ou em Tabatinga dá lucro. Porque os Correios, sendo públicos, eles fazem aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ao entregar uma encomenda no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Fortaleza, as cidades mais comercialmente viáveis, ele bota um pouquinho a mais no preço para compensar o preço que ele vai dar. Se você entregar isso para a iniciativa privada, esqueça. A iniciativa privada, a tendência natural é o lucro. Então todos os setores que não são rentáveis, não são lucros, e o Brasil é profundamente desigual, vão ficar descobertos. Ou veja se a FedEx vai na cabeça do cachorro entregar uma encomenda. Veja se a UPS vai... Mesmo assim, lá no fundão da metade sul, Santana do Livramento, vê se a UPS vai entregar uma encomenda. Vai, mas vai por 700 reais, por mil reais, enquanto o Correio hoje entrega por 200, 250 reais. E é isso que está em discussão. Eu, portanto, apoio a luta dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, e apoio inclusive o esforço que eles estão fazendo de chamar a opinião pública brasileira a prestar atenção nesse desastre que está se anunciando. Duas coisas precisam ficar entendidas por todo mundo e o Ciro acabou de falar uma delas. Primeiro, os Correios deixando de ser estatal não fará mais subsídio cruzado. Isso significa que sendo privado não entregará mais em lugares onde não dá lucro. E a outra coisa é que os Correios não têm o monopólio de entrega de encomendas e mesmo assim é a empresa que cobra a menor taxa pela entrega. Então, querem entregar os Correios, que dá lucro para o setor privado estão manipulando a opinião pública de modo que não saibam o que foi falado nesse vídeo? A gente viu, eu estava escrevendo que é um absurdo que você privatizou e, ao invés de melhorar a vida do cidadão, as agências todas estão a serviço das empresas e não do cidadão. Mas tem sentido, por exemplo, manter o Correio? Como é que você pensa a privatização? Tem sentido manter o Correio. Evidentemente que ele tem que ser administrado em outras bases. Tem que ter um contrato de gestão, tem que ter padrões de eficiência, tem que ser chocado. Mas você reverteria privatizações? Petróleo e geração de energia distribuída. Não dá uma distribuição. Petróleo, a cadeia inteira. Geração de energia hidráulica e transmissão é crime contra o país. Agora vamos conversar um pouco. A minha cabeça nunca teve preconceito nem interdição. Eu acho que privatização deve ser uma ferramenta que está ali junto com as outras ferramentas para você utilizar conforme a definição pactuada de um grande projeto nacional, que nós não temos. Então o projeto nacional definiria com clareza e volta a pedir as boas práticas internacionais. E uma coisinha que é o fato drástico, grave, dramático que a nossa elite faz de conta e que não entende, que é o passivo externo líquido. O que é isso? Todo investimento de multinacional que venha para o Brasil, ele gera um passivo em dólar, que vai ser remunerado eternamente em dólar. Quando você privatiza setores que chamam-se economias de non-tradables, ou seja, você não exporta quilowatts. Então você cria um passivo em dólar e se remunera em real. O que aconteceu com a distribuição de energia? O Brasil paga a maior tarifa do mundo, tendo a matriz energética mais limpa e barata do mundo. Parte, corrupção das agências, corrupção generalizada nas agências, e a gente tem que fazer uma limpeza geral nisso daí. E parte porque o modelo de privatização importa. E aí vamos lá, telefonia. Qual é o problema? Eu nunca vi problema nenhum de privatizar a telefonia. É um setor de alta ciclagem tecnológica, a máquina que presta hoje, daqui a seis meses não presta mais. Enfim, exige uma intensividade de capital que o Brasil nunca conseguiu ter. Telefone no Brasil era bem de capital, você vendia telefone nos classificados dos jornais. Zero problema. O problema é o modelo de privatização, como nós estamos vendo. O que aconteceu? Gerou-se um oligopólio, a partir da OE, que foi a única controladora nacional quebrada, o oligopólio se agravou, toda ela estrangeira, e o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefonia do mundo. De novo, o Brasil paga a maior tarifa de telefonia do mundo. E paga por uma velocidade de internet, que a agência permite que as empresas não entreguem. Só a corrupção. Só a corrupção. Só a corrupção. Eu conheço, sei bastante bem o que eu estou falando. Eu sou um cara treinado no ramo, conheço essa gente toda. Conheço essa gente toda, fui vendo as maluquices todas, desde a origem lá, que está na cabeça do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que é caso de uma denúncia criminal. Agora o Paulo Guedes entregou 3 bilhões de reais de uma carteira do Banco do Brasil para o BTG, que é o banco que ele criou. Olha aí que vocês estão me ouvindo. O Banco do Brasil tem uma carteira de 3 bilhões de reais de crédito, alega que esse crédito tem algum risco, e vendeu essa carteira, sabe por quanto? Por 300 milhões de reais. O BTG por 300 milhões de reais. Estão roubando, mas estão roubando agora de embaçada o nosso país. E não é possível que a gente fique calado diante de uma crise econômica com tal impacto na sociedade brasileira e no nosso povo machucado.